Olá a todos, que a paz de Cristo esteja sobre a vida de todos vocês. Bem-vindos ao ADEC TV, um programa da Assembleia de Deus Caratinga. E hoje, como vocês podem observar, nós estamos em uma edição especial do ADEC TV, uma edição que nós vamos falar sobre o Dia dos Pais, uma homenagem a todos os papais que nos acompanham, a todos os papais deste país e do mundo. E para começar, antes de apresentar quem está aqui conosco hoje, eu vou ler para vocês Jó, capítulo 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele sete filhos e três filhas e possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de boi e quinhentos jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas três irmãs para comerem e beberem com eles. E hoje nós estamos aqui com o pastor Ziel. Prazer poder estar aqui novamente, muito prazer mesmo, muito obrigado pelo convite. Obrigada ao senhor, pastor, com o Theo Teógenes, filho do pastor Ziel. É isso mesmo, obrigado pelo convite, fazer parte dessa gravação é bom. É bom no Theo. Vamos falar de paz, Theo? Vamos, vamos falar. Criação de... Com o nosso chefe, com o diretor da DEC TV, o Moisés Coelho. É isso aí, hoje, né? Na frente das câmeras, não atrás, né? É difícil, viu? Mas vamos tentar. Eu não queria querer muito não, né, Moisés? E com a Bárbara, com a lindeza da Bárbara, filha do Moisés. É um prazer estar aqui compartilhando a vida de Deus com vocês. Falar do dia dos pais. Com o meu pai. Com o seu papai, né, Bárbara? Gente, pra começar, vamos, gente. Eu li Jó, pastor, Moisés, Bárbara, Theo, de Jó. Por que que eu li Jó? Eu posso falar assim, Jó, como ser um pai de verdade? Se fizesse essa pergunta, Moisés e pastor, como ser um pai de verdade? Eu, se me perguntasse como mulher, eu responderia assim, talvez Jó, seguindo o exemplo de Jó. Então, vamos falar um pouquinho da figura de Jó, pastor, como pai. Então, Jó, muito bem a escolha, eu fui muito sábia, porque Jó é um exemplo de um pai aprovado por Deus. Aquela preocupação de Jó é, independente do dia, do horário, ele sempre estava preocupado em interceder pelos filhos. E a vida de Jó, ela é marcada muito com essa figura paterna, não somente de dar aquilo que eles precisavam, que eu acredito que os filhos de Jó tinham à disposição deles, não tinha falta de nada devido à vida financeira dele, mas Jó, ele preocupava além da vida financeira, além do material, Jó preocupava muito com a vida espiritual. Então, Jó é um tipo de pai aprovado por Deus, aquele pai que está sempre preocupado em estar intercedendo pelos filhos. Ele era o exemplo dele, né? Os filhos tinham ele como exemplo, ele deixava um legado, né, Moisés? Exatamente. De intercessão. E como Jó sofreu na vida dele, e mesmo cuidando dos filhos, a ponto de Deus tirar todos os filhos dele, né, e depois restituir, dar outros filhos, né, e ele firme como pai. Então, imagino o coração dele, né, mesmo tendo os filhos que Deus deu a ele de novo, ele lembrando dos outros filhos dele, né, que ele cuidou tanto. Intercedeu. Intercedeu por eles. Bárbara, ele tinha tanto medo dos filhos terem cometido lá, e ainda fala assim, no íntimo, algum pecado, tanto temor, que ele ia lá, intercedia e oferecia o holocausto naquela época. Ele deixou um legado, você concorda? Um exemplo? É, eu acho que hoje em dia, infelizmente, a sociedade, né, no geral, os pais se preocupam com tudo, né, assim, de deixar um legado material, né, mas a Bíblia, constantemente, o Senhor sempre nos instrui a construir coisas no céu, né, não nessa terra. E Jó fez exatamente isso, acho que com certeza os filhos olhavam pra ele e enxergavam. Meu pai pode até ter deixado coisa aqui na terra, mas o meu maior exemplo, o que ele mais deixou pra mim, foram, foi um legado espiritual, como você... Ele era íntegro, né, Theo? E fala a Bíblia que ele ainda se desviava do mal. É, é um cara que, gente, um pai que falou, um pai com exemplo, né, além dele ser exemplo escondido, né, que ele fazia os holocaustes de madrugada, mas viu na presença dos filhos, acredito que provavelmente ele era exemplo, que os filhos observavam, falavam assim, é, quando eu cresci, talvez, talvez não, né, eu quero ser igual ao meu pai, quero ser um pai igual ao meu pai, foi pra mim. E foi deixando o legado dele, tanto na terra como no céu. Como no céu, ele deixou, né? É interessante essa palavra que ele colocou, que o pai, às vezes, não fazia questão de somente fazer na frente pra ter aquela aparência de fazer, né? Às vezes o pai, o Jó, muitas vezes de madrugada, em oculto, todo mundo dormindo, todo mundo lá nos seus, talvez até longe, mas ele preocupava de acordar, levantar de madrugada e interceder. É um pai aprovado por Deus. É muito lindo, né? A história de Jó é toda linda. E, voltando aqui, Moisés, eu vou falar com os pais primeiro, depois eu vou falar mais voltado do Cílio. Moisés, como é que é pra um pai, hoje, viver com essa integridade numa sociedade que a gente sabe que ela tá bem corrompida, ela tá desvirtuada, o que é errado tá ficando certo, o que é certo tá ficando errado? Versão de valores. Versão de valores. Olha, hoje, com isso aí, a tarefa é bem mais difícil do que os nossos pais, os pais dos nossos pais. Eu acho que era uma tarefa mais fácil, né? E hoje não, hoje pra gente tá bem complicado. Por isso que nós temos que manter essa união com os filhos. diálogo aberto o tempo todo, porque o mundo tá aí oferecendo muita coisa, muita coisa, mas essa muita coisa se torna pouca coisa depois que você ensina o caminho certo pro seu filho. depois que o seu filho aprende o caminho certo na Bíblia, você sabe ensinar o seu filho o caminho que ele deve andar pra quando ele crescer, ele não se desvirará dele. Se você ensinar esse caminho pro seu filho, o que o mundo oferece vai ser, vai ser coisas banais. Mesmo que seja, né, uma maravilha, uma maravilha do mundo, mas se o filho aprender realmente o caminho do Senhor, isso pra ele já não vai ser, vai ser coisa banal. E eu continuo na palavra do Moisés, porque por mais que o pai queira fazer tudo, mas o pai tem um limite também e o pai não pode passar desse limite, né? E essa palavra que Moisés usou, nós temos o papel de ensinar o caminho que deve andar, mesmo que talvez os nossos filhos parecem não estar aceitando, recebendo essa palavra, talvez eu possa falar até disso mais depois, mas o pai deve continuar insistindo e mostrando o caminho, sabe? Porque vai chegar uma hora que nem isto mais nós iremos poder fazer. Então, enquanto nós pudermos, nós temos que mostrar o caminho, mostrar o caminho para, como disse o Moisés, Moisés chegar num determinado tempo, ainda que ele queira, mas ele nunca vai esquecer. Não esquece, não esquece. Em Efésios, capítulo 4, 6, versículo 4, ele nos ensina o seguinte, E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Pra quê? Mas criai-nos na disciplina e na admoestação do Senhor, né? Então, isso aí mostra o diálogo mesmo, o diálogo com os filhos, ensinando eles sempre no caminho do Senhor e não provocando a ira, né? Porque tem pai que não ensina, só corrige, só corrige, só corrige. Só correção não é ensinamento. São os extremos, né? Na Bíblia a gente vê extremos. Grandes homens de Deus que falharam drasticamente na tarefa paternidade. A gente estava falando, Samuel, profeta, sacerdote, juiz, mas como pai, falhou. Sacerdote ali, é aqueles extremos, tanto de um lado como de outro. Você não pode ser aquele extremo de muita cobrança, como Moisés acabou de falar, cobrança, cobrança, e também aquele extremo de muito relaxamento, não sei se é a palavra certa, liberdade demais, não correção, né? Não correção. Então, é o equilíbrio que a Bíblia nos ensina a manter ele, né? E eu acredito que como pai e como filho também, que querendo ou não nós somos filhos também, eu acredito que como filho, como pai, é a forma correta de fazer, de enfrentar essa situação de viver uma vida de pai e filho. De viver. É, vivência. Davi, né? O homem segundo o coração de Deus. Davi também falhou drasticamente com o pai e a Bíblia não nos esconde isso nesses grandes homens de Deus. Davi talvez falhou por esse extremo, por não corrigir. Por não corrigir. Ou por preocupar demasiadamente com outras coisas e deixar talvez a família, a criação em segundo plano, terceiro plano, quarto plano. Foi apático a família, a criação. Quando assusta, já está num nível muito crítico de tentar resolver a situação. A vida teve consequências terríveis, né? Terríveis com os filhos, terríveis. E a Bíblia não esconde nada disso, porque eu acho que Deus nos mostra exemplos. Coisa linda, né? A paternidade é a tarefa mais sublime e também, por outro lado, a mais difícil que o homem pode ter na vida. Mais sublime, eu acho que sim. E isso tem que começar lá no nascimento do filho. Tem pais que deixam para corrigir o filho quando ele já está velho. Ah, deixa ele ter um conhecimento primeiro, para depois eu corrigir ele, porque agora ele não sabe de nada, coitado. Ele sabe. A criança, mesmo com um aninho de idade, ou até menos, você já conversando com ela, já contando historinhas. A Báblia, eu contei historinha para ela. Ficava rindo assim, só ficava rindo para mim. Mas quem disse que ela não aprendeu com isso? Sim. Você pode achar que talvez ela não esteja entendendo mais alguma coisa ali. Contei história para ela até ontem, né, Bá? Até ontem. Até ontem. Não passava uma noite sem eu contar uma história para ela. Hoje, as histórias que eu contava para ela, a gente hoje, o que a gente faz? Discuta sobre ela. Bate um papo sobre ela. Aprofundou mais o conhecimento, né? Ela me ensina nas histórias que eu contei para ela. Vamos dizer que você ensinou o básico. Isso. A hora está aprofundando nas provas. Juntos. Parabéns. Eu acho que a paternidade, assim, eu estou falando no lugar de filho, mas com esse exemplo que meu pai deu, é muito sobre semente, né? Você semeia muito e você espera ver frutificar, né? Então, desde o início, realmente, essas histórias não foram jogadas ao vento. Foram sementes plantadas. E a gente, como filho, pode falar que direto, assim, vem no coração, vem na mente coisas que foram ensinadas lá atrás, que realmente o Espírito Santo frutifica essas sementes mesmo. Realmente, a gente pode viver uma vida hoje porque algo foi plantado lá atrás, que outros não podem viver porque não foi plantado. E a colheita é sempre maior que a semeadura, né, Vá? Sim. Então, seja ela para o bem ou para o mal, ela sempre é maior. Quando se semeia coisa boa, sempre vai colher, a colheita vai ser grande e coisas boas. É, eu acho muito interessante, voltando a falar de Jó, que a gente falou que ele está escrito, né? Que ele fazia nas madrugadas e, além dele fazer os sacrifícios em holocausto, por causa dos filhos, ele não só, tipo assim, como posso dizer, ele não entregava para Deus e confiava que Deus ia educar os filhos, né? Ele não dispensou a responsabilidade de educar o filho. Então, tipo assim, além dele se entregar, entregar os filhos para Deus num compromisso de interceder, de um relacionamento com Deus devoto, de entregar sacrifício, mostrar que realmente estava intercedendo pelos filhos, ele não dispensou a responsabilidade que é a de cuidar. Então, acho que isso também é muito interessante, que é a criação do filho, né? Porque acredito que hoje tem muitos pais, que nem a gente está comentando, que a gente falou que não pode ser nem tanto e nem de menos. Terceriza. É, terceiriza. A igreja vai educar meu filho, ou talvez a escola vai educar meu filho. A babá. A babá vai ser uma filha. A avó. Você lembra que antigamente, não antes, a gente ouvia muitas pessoas falar assim, quando ia uma criança na casa da gente, assim, aí as crianças começavam a mexer naqueles, naquelas coisas que ficavam na sala, aí a mãe ou o pai viravam assim, não mexe porque o dono da casa vai achar ruim. Pera aí, é o dono da casa que tem que achar ruim, né? Então, tipo assim, não quer que o filho mexa porque o fulano vai achar ruim. Na verdade, quem tem que achar ruim é os próprios pais que têm que corrigir. E essa questão de terceirizar e não assumir. É, que nem a Bárbara está falando também que é uma semente. Acho que essa questão do, voltando a falar de Jorge de novo, a questão dos holocaustos, acredito que é uma semente. Ele não fez isso, foi coisas instantâneas que aconteceram. Foram através da criação. Então, tipo assim, a questão, o próprio Deus fez promessas e foram cumprir muito tempo depois. Então, acho que essa questão da pessoa ser o pai, né? Além de ter a responsabilidade de cuidar do filho, ter essa devoção com Deus também, de apresentar os filhos para Deus, é uma semente que realmente vem, se ele for íntegro, de coração puro nessa vontade dele, Deus recompensa e Deus é fiel nele. Eu acredito, acrescentando aqui, eu acredito que nessas orações, Moisés, de Jó, assim como o Teórdio está falando que Jó, ele intercedia, e eu acredito que muitas dessas intercessões, porque é a minha intercessão hoje, é a sua também e deve ser de todos os pais. Não somente apresentar os filhos, mas falar, Deus, me conceda sabedoria para saber instruir o meu filho, para saber falar com ele, me ajuda a dar um bom conselho para ele, para me instruir naquilo que for preciso. Então, eu acredito que Jó, sabiamente, ele também, devido à dificuldade da paternidade, ele intercedia e ele buscava, porque ele falava assim, eu preciso da graça, da sabedoria, da direção de Deus, respondendo a sua primeira pergunta, quando você perguntou para o Moisés, é difícil? É complicado? Eu acredito que Jó, sabendo disso, ele intercedia, ele buscava, pedindo a direção, a graça, a orientação em Deus. Ele sabia onde buscar. Sabia onde buscar. A fonte certa. Porque se depender só de nós mesmos, Moisés, como pai, talvez falando para todos os pais hoje, tem hora que a gente encontra em determinadas situações que a gente não sabe o que fazer. É complicado, tem hora que a gente fica na rua sem sair. Não é como fazer agora. A gente não sabe o que fazer. E a gente tem que saber buscar o conselho e buscar a solução do mundo da certa. A solução também. Gente, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco nós voltamos, aí nós vamos conversar um pouquinho com a Bárbara e com o Teógenes sobre paternidade, vamos falar também um pouquinho, nós estamos falando sobre paternidade terrena, mas a gente vai falar um pouquinho sobre a paternidade também celestial, divina. Até daqui a pouco. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga de onde você estiver. Acesse agora! Assembleia de Deus Caratinga.org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho. Um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. 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 Pessoal, nós estamos aqui, né? Muito bom. Tomando café. Muito bom. Conversar com o café. Muito bom. Bárbara, Théo, vamos lá agora. Bárbara, você é neta de pastor, né? Pastor Aricoelho. Talvez a responsabilidade seja um pouquinho maior, ou talvez seja um pouquinho mais difícil por causa das cobranças, porque querendo ou não, tem uma cobrança um pouco maior, já de quem vem de uma família assim. E Théo é filho de pastor. Filho e neto, né? Neto também, né, Théo? É verdade? Existe uma cobrança maior? Como que é a caga? Ou você não sente isso, Bárbara? Eu acho que essa pressão é mais de fora, sabe? Eu, no início da minha caminhada com Jesus, talvez eu tenha sentido. Mas quanto mais eu me relacionei com o Senhor, essa pressão foi sumindo. Porque eu acho que uma responsabilidade é eu ser filha de Deus. É muito maior do que eu ser filha de alguém ou neta de alguém, né? Eu não senti tanto esse peso, assim. Mas é uma honra, na verdade. Eu acho que ao invés do peso, eu senti orgulho, uma alegria muito grande. Mas eu acho que é porque o desenvolvimento espiritual é um pouco maior. Porque eu acho que tem gente que sente um pouco de peso, não sei. Ah, é, com certeza. No início eu senti muito, mas como eu falei, à medida que eu fui me relacionando, a gente troca o peso, né? Porque a gente sabe que é uma responsabilidade. Eu não preciso ser espiritual o suficiente porque eu sou neta de alguém ou filha de alguém. Mas porque eu me relaciono com o Senhor, eu sou filha de Deus. E você, Théo, sentiu alguma vez essa pressão? Eu senti bastante. Eu senti bastante. Eu senti bastante. Olha que legal, né? Eu já, comigo, já foi totalmente o contrário. Eu senti bastante. É, foi... Mas é uma pressão que, tipo assim, acho que vai do interesse do filho. Aí eu vou voltar de novo em Jó pra falar que, tipo assim, a questão do... De holocausto. Acredito que meu pai e minha mãe orou demais pra mim. Porque não tem nóis. Tipo assim, ó... Foi muita madrugada, Théo. Eu acho que foi, porque o tempo que, tipo assim, como minha vida foi até chegar ao ponto que eu tô disponível de realmente querer se aproximar de Deus. Então acredito que foi muita oração, muita coisa na madrugada pra que meu pai talvez agora esteja colhendo os frutos, enfim. Mas é uma pressão que... É uma pressão que acontece. É uma pressão ruim se você não quer seguir o caminho. Mas é uma pressão boa que talvez te incentiva a ir mais, a querer mais de Deus. E eu acho muito interessante ver na minha mente que agora é... Agora que eu tô passando a mais a estudar a Bíblia, a conhecer mais, aí eu fico achando interessante. Eu acho que tá uma música do Alessandro Vilas Boas e também acho que muitas vezes na Bíblia fala, tipo assim, é Deus de Abraão. Aí no caso, tipo assim, é Deus do seu pai. Aí muitas vezes nas minhas orações eu fico falando assim, Jesus, eu quero conhecer o Deus do meu pai. No sentido de, tipo assim, o que eu vi meu pai, mas meu pai é? Eu falo assim, não, eu quero conhecer esse Deus. Então, tipo assim, é uma pressão, mas é uma pressão que dá pra... Dá pra inverter ela pelo lado do bom, né? Dá pra maliar, sim, maliar. Porque chega um ponto também que eu acho que quando você começa a ficar... Ah, ficar de maior, você começa a trabalhar. Aí essa pressão tem dois caminhos. Ou você realmente respeita, mas vai pro lado, infelizmente, do mundo. Ou você se junta com essa pressão e vai pro caminho de Deus, buscando conselhos dos pais, de quem tá perto de você que é espiritualmente, como você... A pessoa que você vê como figura paterna. E vai aprofundando. E vai aprofundando. Aí a gente entra... Esses dois filhos de pastores. Ah, nós queremos ouvir. Também. Também. São épocas diferentes, então é bom ouvir, né? É bem diferente. E eu vejo que... Eu não sei se o Moisés, depois ele vai falar, não sei se o Moisés vê assim. Eu louvo a Deus pelo meu filho, louvo a Deus pela vida da Bárbara também, dela estar através dessa declaração dela. Pode parecer que não, mas incrível isso. A maturidade parece tanto da Bárbara, do Teógeo aqui, e eu sei que eles estão representando vários filhos de pastores aqui também. Pelo menos na minha parte, talvez foi um nível de maturidade até maior. Por mais que vocês achem que sofreram. Você declara agora que você entende que, além de você ser filha, neta de um pastor, mas você entende que você é filha de Deus e assinamento com Deus, né? E o Teógeo falando que soube aproveitar essa pressão e entender essa pressão a partir do momento que ele aproximou mais de Cristo, sabe? E voltando a minha pessoa como filho de pastor, aí eu fui muito pressionado. Meu Deus! No nosso caso, a gente foi muito pressionado, porque a igreja, toda igreja tem suas regras. Então, a própria igreja, os membros da igreja achavam que nós, como os filhos do pastor, tinha que seguir a risca, a risca, a risca mesmo, as regras, para que eles pudessem seguir. Não podia ter nem um erro. Não, então a pressão era muito grande, né? Quase que nem levava para o lado espiritual. Eram épocas diferentes. Diferente. E a pressão, Moisés, você acredita que você vai te concordar comigo? Não era só dentro da igreja, não. Não, era fora também. Escola. E muita. Todo mundo fazia o que fazia. Se eu tivesse no lugar errado, na hora errada. Ah lá, o filho do pastor. O pastor. Meu Deus. Ah lá, o filho do pastor. Era aquela loucura. Mas hoje, tanto o pai do Moisés, o nosso grande pastor Ari, não está presente. Assim também como o meu pai pastoreou por décadas aí, não está entre nós. Mas eu desejaria que ele estivesse hoje mais próximo, sabe? E meu pai deixou um legado, sabe? Muito grande para mim, muito grande. Demorei a entender isso. Demorei a ver isso, sabe? Mas tem muitos, tem muitas coisas que hoje eu faço e eu penso, se meu pai estivesse aqui, talvez ele agiria dessa forma, desse jeito. E maravilha. Mas isso é lindo, porque eu acho que tem hora que o legado, o exemplo, a gente entende com a maturidade mesmo, né? Exatamente. É com o tempo. Agora, Vá, eu sei que você entende bem desse assunto, sei o Theo. Mas agora, Vá. Vamos aceitar Jesus, a obra salvífica, toda a obra de salvação, para que nós nos tornemos cordeiros com Cristo, para que nós nos tornemos filhos por adoção. Aí, sim. Mas depois que as pessoas têm dificuldade ainda de aceitar essa paternidade divina, celestial, quando a gente tem dificuldade de aceitar a paternidade terrena? Eu creio que sim. Assim, convivendo com um jovem, vou falar do meu lugar, assim, é muito difícil. Quando a gente não tem uma figura paterna terrena, num padrão mais excelente, ou então de sucesso, né? Tipo assim, não tem um pai presente, não tem um pai que consegue dar amor, né? Demonstrar amor. A gente não consegue enxergar Deus assim. E é muito difícil. E eu acho que isso não é à toa, né? Porque Deus decidiu se mostrar assim, né? Nós não somos filhos, Deus não se tornou pai porque nós nos tornamos filhos. Ele sempre foi pai. Então, quando ele construiu a família na terra e estabeleceu pai e mãe, olha como é precioso, né? Ele decidiu colocar o título que ele carrega nos pais terrenos, né? Uma figura dele aqui na terra, né? É. Então, eu acho que não é à toa, assim, que tem essa dificuldade mesmo. Materializou os homens aqui da terra. São muitas pessoas, né? Muitas. Acho que é entre jovens, já adultos. Você também concorda com ela? Eu acho que, talvez, principalmente se ela tem essa dificuldade de relacionamento, principalmente se o pai for alguém da igreja, algum membro da igreja, acaba que ele pensa que o pai está na igreja, mas o pai ainda é ruim. Então, ele começa a enxergar todo o ambiente da igreja, ele se fecha totalmente para a igreja e, consequentemente, se fecha para Deus. Transfere para Deus. Transfere para Deus. Aí acaba que ele fica com raiva do pai aqui na terra, com raiva da igreja, com raiva de Deus e não se abre. Então, acho que essa questão de o pai ser uma pessoa amável, uma pessoa conselheira, uma pessoa que, tipo assim, está disposta a ensinar o filho é muito importante, porque figura paterna de Deus, eu acho que é uma das questões mais importantes que tem na Bíblia. Quando a gente reconhece que Deus é nosso pai, fica uma coisa muito mais fácil da gente vencer os desafios da vida, porque a gente sabe que é um pai. E o pai, ele não vai dar coisa ruim. Tem um versículo na Bíblia que eu não sei de cor, mas ele fala como é que é, quem pede... Se o pai, se a gente pede pão. É, isso. Se o nosso pai tem reino, porque nós não somos bons. É, é. Não é para falar coisas boas aos filhos, né? Tem geral, pai. Deus, como pai, ele fala não para os princípios, ele fala não, isso não, porque ele sabe que lá na frente isso vai ser ruim, ele fala isso, agora não, daqui a pouco. Mas é que nem, mas é o amor de Deus, né? Ele é o amor de Deus, é algo que corrige também, não é só algo que vai dar a bênção. Um dia, eu já vi um exemplo que muitas vezes, o pai citando Deus como, por exemplo, nós somos crianças e tem uma tomada, aí Deus falou assim, ó, não encosta naquela tomada, senão se vai machucar. Aí o pai falou assim, não encosta. Quando você encostar, você vai se machucar e mesmo assim o pai não vai deixar de te amar. Então, tipo assim, é a mesma coisa, Deus falou assim, ó, não vai por esse caminho. Aí mesmo se você for, consequentemente você vai errar, vai cair, mas ele ainda assim te ama, ele é um pai que... Ele está lá esperando você com brava aberto. Eu acho que é um reflexo, porque a gente enxerga todo mundo espiritual com uma visão terrena. A gente não vê de cima para baixo, a gente vê de baixo para cima. Então, a gente atribui a Deus o que a gente enxerga no nosso pai. Quando tinha que ser o contrário, eu olho para Deus, eu enxergo ele como pai, então eu posso olhar para o meu pai e falar, será que ele se parece com o Senhor? Eu acho que tem que entender isso. Porque nós não éramos filhos de Deus. Ele, a partir do momento em que nós reconhecemos, ele nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. Então, nós somos filhos, olha só o que é a prosperidade. E o Teógino hoje, ele está falando sobre... Na posição de filho, né? Mas amanhã ele, nos projetos de Deus, ele talvez vai falar já com uma figura de pai. É isso que o Moisés está falando. Amém. Eu falo que a gente entende os pais melhores, depois nós nos tornamos pais. Exatamente. E eu acho que nessa questão de, que a Bárbara falou, que a gente se espelha na questão terrena, no pai terreno, para conhecer o Pai Celestial. Então, eu acho que isso parte principalmente quando a gente ainda é pequeno. Que nem o Moisés falou, eu ficava contando histórias para a Bárbara desde pequeno. Então, é desde essa criação que... Tem um versículo em... O Moisés fala de um negócio, eu não vou lembrar. A Bárbara, Moisés, eu não vou lembrar. Eu vou perguntar ao Pastor Saulo. Assim que acabar aqui, o Pastor Saulo me fala um versículo muito bom sobre isso. Que enquanto o filho está debaixo da sua responsabilidade, você tem que ensinar ele. Porque eu acho que a partir do momento que o filho passa a caminhar com as próprias pernas, ele passa a conhecer Deus individual. O pai não tem como carregar ele para sempre. Então, acredito que desde pequeno esse ensinamento é o espelho que a gente vai ter dos pais terreno. E a partir do momento que a gente passa a caminhar com as próprias pernas, a gente vai conhecer Deus como o Pai individualmente. O Pai que aconselha, o Pai que nos ajuda, o que corrige. Moisés, nós temos, você tem mais dois filhos, três. A Bárbara Caçula. Tem Mariana Edier, mais Bá. Mais Bárbara. Você, qual o legado que o seu pai está te deixando? Ai, meu Deus. Vou chorar. Eu estou chorando. Eu acho que a gente até ri lá em casa, assim, que olhar para o meu pai há anos atrás e olhar para mim é um pouco igual, assim. A gente tem a mesma personalidade, assim. A gente já tem a mesma forma de pensar. Gosta dos mesmos filmes. É, gosta das mesmas coisas. Mesmas músicas. E eu acho que a forma de se relacionar com o Senhor também é muito parecida, né? Muitas coisas que ele viveu na época dele, eu tenho vivido agora com o Senhor. Então, eu acho que o legado espiritual que meu pai vai deixar é ser alguém fiel ao Senhor. É, fiel ao que o Senhor disse, sabe? Porque ele tinha o meu avô, a preciosidade que ele era, mas chegou um tempo que ele conheceu o Senhor por ele mesmo, né? Ele caminhou num lugar de revelação por ele mesmo, né? O que o Theo falou é muito legal, assim, eu também tenho orado isso para que eu conheça o Deus dos meus pais. Mas o Deus que ele conheceu não foi só o Deus do meu avô, sabe? Chegou uma hora que ele conheceu o Deus dele, sabe? Deus se mostrou para ele de uma forma. E na época, quando ele tinha a minha idade, ele foi muito fiel ao que o Senhor mostrou para ele. Mesmo diante das dificuldades, das circunstâncias que diziam não, ele foi muito fiel. Então, acho que o legal que ele vai deixar para mim é isso. Ser fiel ao que o Senhor falar, ser fiel a quem o Senhor é. Não abrir mão da escritura, da doutrina, ser obediente ao Senhor até o fim. Mesmo que as pessoas não entendam, mesmo que as pessoas falem contra, mas se eu conheci o Senhor, se eu estou vendo, se eu estou lendo, se Ele se mostrou a mim, então eu tenho que ser fiel a isso. Eu sou muito apegado àquele versículo que fala que o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Que maneira boa. Theo, e o legado que o seu pai vem deixando para você e para sua irmã? Isso, sou pai de Rebeca e Teóis. É, mas o legado que o meu pai está me deixando, acredito que vai deixar muitas coisas ainda, mas acho que parte do princípio que a Bárbara falou, é se apegar, ser fiel a Deus. Esse dia eu tive uma experiência muito bacana de como Deus é fiel, e falando nisso eu estou percebendo mais ainda como Deus é fiel na vida dos nossos pais aqui. Meu pai, o Zé, é o pai da Bárbara. Tipo assim, é uma coisa que já viveram tanto, viveram tanto com Deus assim, e Deus nunca deixou de prosperar, nunca deixou de abençoar, Deus nunca abandonou. Então eu vejo que essa caminhada com Deus é algo que realmente é um legado. A gente começa a se espelhar no nosso pai e falar assim, não tem por que não estar com Deus do jeito que meu pai estava. Caminhar com Deus, ser fiel a Deus do jeito que meu pai foi. ter essa devoção a Deus, confiança. E é esse o legado, o legado de confiar em Deus. E eu agradeço muito a vida do meu pai e da minha mãe. Não é dia das mães, mas eu agradeço muito a família que eu tenho. Porque acho que sem eles eu não... Acho que, como eu falo, ainda não tivemos essa conversa, mas acho que foi muita oração de madrugada. Para mim estar onde que eu estou e fico feliz em saber que eu estou seguindo os caminhos que meu pai sempre desejou que eu seguir. Mas você passou, meu filho? Quem sou? Aí é só com Deus, só se Deus... Ih, Deus tem que me dar uma ressurreição muito forte. Peguei duas gravatas, Muzé. Você que pegou gravatas, Muzé? Peguei não. Dispensou gravatas, Muzé. Mas ficou muitas coisas, muito, muito, muito mais importantes. Não, nossa, Deus. E o legado do pastorarinho? O legado que meu pai deixou para mim, as gravatas do mundo inteiro não... Acho que três programas não falam, né? Não falam, não. O meu pai mais falava para a gente, mais falava até para a igreja mesmo. Mas lá em casa ele enfatizava isso bem. Fique preparado que Jesus vai voltar. Vai dar o 401, que é o 401. Isso aí a gente não esquece. Isso é o jargão do pastorarinho, toda a mensagem. Exatamente. Coisa linda, linda, linda. E é muito bom. Parece que a gente tem que se lembrar todo dia mesmo, né? Todo instante. Que pastor e o legado do seu pai? Eu sei que tem muita coisa, né? Meu pai falava uma coisa que hoje eu sinto isso, principalmente a partir do momento que o Teógenes foi para a igreja e assumiu a responsabilidade com o Senhor. Meu pai, todo ano que aniversariava, aniversário dele, nós esforçávamos para comprar um brinde, um par de meias às vezes. Aquela dificuldade para comprar alguma coisinha. E nós chegávamos com um presente para ele. E ele virava para a gente e falava assim, muito obrigado, muito obrigado. Abraçava. Mas o maior presente é quando eu ver você seguindo a Jesus. Sabe, eu via que o meu pai, ele tinha essa paixão, esse prazer. E graças a Deus, em vida, eu pude, assim, proporcionar esse prazer para ele. Porque quando eu já fui para a igreja, ele assumia a responsabilidade com a igreja, ele estava entre nós ainda. Fui para o ministério, ele estava conosco. E, assim, o exemplo também de fidelidade ao Senhor, dedicação à palavra. Meu pai, ele tinha, quase igual o pastor ali também, no quesito de escolaridade, mas era aquelas pessoas que dedicava, mesmo não tendo estudo, dedicava, dedicava. E aprendia quase a ler na Bíblia Sagrada, mas era aquela dedicação, aquele hábito de leitura. O amor. O amor pela leitura. Tem muitos livros que dele, sabe, que deixou para mim, deixou para a gente. E eu acabei herdando aqui lá. Eu só quero aproveitar, Teóxi fez menção aqui da mãe dele. Ainda que não é dia das mães, mas é uma companheira e uma mãe que, né, Teóxi? É uma oportunidade que tiver. Tem que falar. Tem que falar dela. Tem, cara. É uma mulher que intercedeu, mas intercedeu mesmo. E com esse objetivo, tanto do Teóxi como da Rebeca, e ela faz parte demais desses frutos que nós estamos colhendo. Faz parte de você, seu pai, que você é, né? Tá vendo? Isso, isso aí, tá vendo? Fechou. E estar aqui, mais uma vez, a DEC TV. Muito obrigado pela sua oportunidade. Presentão que vocês deram para mim, como Dia dos Pais, poder estar aqui, né, realizando esse programa aqui, juntamente com o meu filho Teóxi, que é um baita de um orgulho para mim hoje, tá? Um baita de um orgulho. Não somos um pai nem filho perfeito, mas nós estamos crendo naquela transformação dia a dia na presença do Senhor. Isso é muito importante. Não há perfeição, né? Não há. Mas há um entrosamento e vai caminhando. Eu quero falar também, desejar para os pais crescerem em sabedoria, em conhecimento, se espelharem em Jesus, que foi um pai perfeito, um filho perfeito, mas também deixar uma esperança para os filhos que não podem comemorar essa data, seja porque você não tem um pai presente ou porque você já perdeu o seu pai, que você conheça o Senhor como um pai perfeito. A Bíblia diz que ele é pai dos órfãos, né? Ele é pai das misericórdias, ele é o pai perfeito. Então, que você possa se satisfazer na paternidade do Senhor, porque ele é um Deus de amor, ele tem amor, carinho, cuidado. Ele tem exortação também, mas todos os caminhos do Senhor são de amor e misericórdia. Então, que você possa se satisfazer na paternidade do Senhor. Se deliciar nessa paternidade, se aprofundar nela, né? É maravilhoso. E nesse dia dos pais, nós todos do ADEC TV, desejamos a todos os pais muitas bênçãos de Deus, muita sabedoria vinda do alto, muita prosperidade em todas as áreas. Apegue-se com Deus e que Deus resplandeça a face dele sobre todos os pais e traga a paz pra vocês, a paz e a sabedoria.